Olá, querido flautista! Tudo bem? Vamos gravar o Logosidade Eternal, um louvor muito bonito. Tem vários fraseados bacanas, momentos bonitos. Os motivos deles são variados. É interessante porque tem fraseados de notas mais longas, tem coisas mais rítmicas, tem coisa de notinhas mais curtinhas, mais picadas. Então é um louvor bem gostoso de tocar, mas muito bacana. Deixe seu joinha se você está curtindo este canal. Ajuda muito a divulgar e compartilhe para o seu amigo flautista, principalmente aqueles que estão começando, aqueles que não tem muita leitura de partitura e que você acha que vai gostar. Vamos lá, vai direto aqui então. Ajuda muito a divulgar e ouvir os seus sonhos. Ajuda muito a divulgar e ouvir o seu amigo suficientemente. Ajuda muito a divulgar e ouvir o seu amigo. Amém. A introdução é exatamente igual ao instrumental. Toda vez que eu vou falar alguma coisa eu faço isso, gente, perdão. Tá tenso, né? Concentração é fundamental. Desce lá em cima do 14. 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 Gente, desculpa. Eu tento, mas eu não consigo concentrar. Eu vou falar um negócio e acabo perdendo foco aqui. Então, nessa parte ali vocês entenderam a entrada? Na segunda parte. Na parte do 30. Um. Tá? É. Vamos lá. A questão aqui é que ele é meio pegadinha, né? Os motivos dele são meio quebrados, as passagens arranjos. Então, não fica uma coisa muito clara. Então, a gente tem que ter muito foco e observar. É. Nessa parte do coro. Em Ruas de Ouro. Em Ruas de Ouro. Sobre o ritmo. Tá. 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 É. Aqui também, né? É meio papá e. Meio papá e. Meio papá um. Meio papá um. Um, dois, três, tá. Aí. Inigual a um. É uma variaçãozinha. Não é exatamente junto com a voz, né? Indescritível. O que Deus preparou. Eu tive a impressão que eu fiz errado esse tempo. Eu não tenho certeza se eu fiz. Se eu tiver feito, me desculpa. Na segunda parte, depois que faz essa volta, né? Bessa e vai lá de novo pro corpo final. Eu acho que eu fiz. Inigual a um. O século que Deus preparou. Para. 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 E morre. Aí tem essa pausa ali depois dos quatro tempos no trinta que eu já fiz. Um. Tá. Tá. Um. Dois. E. Tá. 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 Um. Dois. 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 Quando. Ah E aí. Dois. Esse sinal. Deve te voltar ali. Dois. Aí, chegou. hallcora. Você bate lá no DS, que é exatamente no compasso que ele tiver Toca, 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 toca Até onde o Coda Aí terminou o compasso, você pula pro Coda Que é a mirazinha Muito obrigado, beijos Comentem, qualquer coisa se precisar Tá bom? Falou